Não, a cerveja não, mas a carne, meu amigo, eu vou consumir, viu? A carne é um negócio diferenciado. O colchão mola aí tá na promoção, tem aquela bispequinha no grau. Você poderia trazer pra mim, pra Juninho, pra Jailson também, né? A gente fala o Pix e você traz. Perfeito, perfeito. Você falou a palavrinha mágica, Pix. Faz o Pix, como diz o Tirulipa, faz o Pix abestado. Que aí eu vou e levo aí pra vocês. Eu gosto de tomar um bom vinho, né? Tu não gosta de cerveja não, Alex? Não, não, não tomo cerveja não. Ah, pois se juntar eu e Mário e o Tinha, pronto. Tu gosta também, né? Não, mas vocês ficam lá tomando a cervejinha e eu tomo meu bom vinho, né? Olha, numa taçazinha, negócio diferente aqui, ó. É, tá barato, viu? Aqui tá barato. Pumante também tá na promoção aqui, viu? Único, pra assim, tem sempre promoção e eu fiquei no lugar certo, viu? A adega aqui é um negócio diferenciado. Eita, é mesmo. Quem tá na Experiência Radicidade, no Facebook, no nosso YouTube ou no Flixidade, tá podendo conferir a variedade de vinhos, né? No Unicompras. E você não pode perder essas promoções, essas ofertas. Corre e já compra logo a tua carne pra curtir, né? Ou da semana ou também pra curtir no fim de semana com amigos. Alex, muito obrigado. Valeu, é com você. É, olha, vamos...